Olha, o homem foi agredido com uma marreta no Jardim Leonor, na Zona Oeste de Jondrina, ontem à noite. O acusado do crime está foragido. Os socorristas do SEAT foram acionados para atender uma queda de bicicleta na Avenida Aracir Soares dos Santos. Quando chegaram no local, encontraram caído e agredido a marretadas o Cláudio Antônio de Deus, 47 anos de idade. Ele não contou quem foi o agressor e a motivação também. Bem, o SEAT foi dar atendimento a uma suposta queda de bicicleta, mas o que foi apurado no local era totalmente diferente. A vítima havia sido agredida e, a princípio, a marretadas. E, por isso, a polícia militar foi acionada. Chegando no local, os policiais fizeram o boletim de ocorrência. Mas, infelizmente, a vítima, um homem de 47 anos, não sabia dizer quem o tinha agredido e nem a motivação. Apenas foi feito o boletim de ocorrência e fica a orientação a essa pessoa. Tendo mais informações, deverá buscar a polícia civil e providências da polícia judiciária a respeito da agressão que sofreu. Esse rapaz, o senhor puxou a fecha, não tem indicativo de passagem nenhuma? Puxamos o seu nome, não possui nenhum indicativo. Tudo indica que alguém quis fazer justiça com as próprias mãos, quis se vingar. Às vezes, as pessoas que sofrem esse tipo de violência não querem se pronunciar, permanecem caladas e, outras vezes, também pode acontecer de serem confundidas. Esse caso tem que ser investigado. Mas essa pessoa tem que buscar as providências por parte da polícia civil, devendo ir até a delegacia e prestar os seus esclarecimentos para o delegado. Obrigado. Obrigado. Obrigado.